Vamos tirar Veja só, duplo homicídio na Barra dos Coqueiros foram assassinados a tiro dentro da própria residência O cara invadiram, invadiram a casa, como diz no projeto, adentraram Eu gosto de invadir a casa e bala nos dois caras lá História é essa, é realidade, mostra aí Olha, Barreto, eu me encontro aqui na Barra dos Coqueiros Era por volta das 5 horas da tarde de ontem, você sabe, domingo, final de semana Algumas pessoas estavam sentadas na porta de casa Aqui mesmo, se não tem essa árvore, existia em média sete pessoas Essas sete pessoas ficaram aí e logo após entraram nas residências Só que aconteceu o seguinte, um casal estava sentado aqui nessa porta Nisso, a mulher entrou Ao entrar, três elementos se aproximavam Se aproximavam de bicicleta Chegaram aqui, o rapaz percebeu, tentou correr Só que ao entrar aqui, foi o Ronaldo Araújo Santos, de 41 anos de idade Ele recebeu mais de 21 tiros, Barreto Foram vários tiros aqui, tudo de pistola O rapaz morreu exatamente nesse local, dentro da própria residência Só que eu falei três Um jovem de apenas 21 anos de idade, ele vinha para a sua residência Ao chegar na porta da sua residência, o que foi que aconteceu? Um desses elementos veio em direção dele, acabou dando um tiro E ele acabou falecendo ali Era o Sérgio Erick da Cruz Souza, de 21 anos de idade A gente recebeu informação aqui, que era um rapaz trabalhador, estudioso, pai de família E não tinha nada a ver com essa história Um jovem pode ter morrido inocentemente A gente fica até sem saber explicar como foi, né? Porque foi tudo de repente Ele estava na casa da mãe dele Quando chegou, o pessoal só esperou ele entrar Assim que ele entrou dentro de casa, eles já entraram atirando Porque o meu genro morreu de graça, né? Porque eles vêm matar um vizinho Que é do mundo da criminalidade, né? E terminou o meu genro no meio Menino estudioso, trabalhador Deixou uma filhinha Quantos anos? Dois anos Tá vendo aí o que aconteceu? Quer dizer, o rapaz morreu de graça Foi, estava dentro da casa do vizinho Não do cara que morreu aí Os caras também lhe deram bala Você viu o sogro falando aí Que era um rapaz estudioso Um cara que pretendia ter um futuro melhor Porque um homem que estuda E pensa, não é? Vai ter um futuro bem melhor Eu digo todo dia, estudou, meu filho Você tem um futuro melhor Felizmente, era vizinho desse aí Que tinha problema Os caras chegaram lá e invadiram E eles dizem, bom, bom, bom Morreu de graça O que tem acontecido com muita gente Tem acontecido com muita gente Às vezes as pessoas A polícia chega, prende uma porção de gente Tá todo mundo junto ali Quem vai saber quem é o bom e quem é o ruim? Então primeiro se vai todo mundo Pra depois saber Então é melhor o que é que tem Eu ouvi o conselho de sua mãe Não vá lá não, meu filho Acaba com essas amizades ruins Às vezes a mãe dá o conselho Que? Qual é a coroa? Qual é a coroa? É a história é essa Aí quando vai em cana A coitadinha da mãe sai aflita Correndo No dia desse eu prendi um rapaz Estava fumando uma tremenda maconha ali no DR Não é? Ele com o outro Eu peguei ele pelo braço logo E ele estava com baseado Jogou o baseado pra dispensar A gente viu que ele estava fumando A mãe chegou Só vou liberar ele Por causa da senhora Além de tudo é ousado Então as mães precisam jogar duro com seus filhos Um mini 14, 15 anos Tomando um tremendo baseado desse tamanho Junto com um AS4 na linha de trem Pô, que é isso? E eu fui duro Ele sabe que eu jogo duro Só vou liberar por causa da senhora Esse moleque aí Bota pra estudar Deixa, cala a boca Ele sabe como é que eu jogo Então precisa jogar duro com os filhos Essa violência Também tem a causa Também familiar Criação Formação E quando a mãe não cria Quem vai criar é o Estado Sabe aonde? No presídio Você sabe onde é que o Estado vai criar seu filho? No presídio Então quem criar é mãe Criar filho é mãe Pai, mãe Avó, avó Pau no lobo dele Ele pode estar fazendo malhação Vai malhar Malhação é o nome da coisa ruim lá Certo aqui Certo? Pau nele Quebra cabo de vassoura Porque hoje está fraco Os cabos de vassoura Eles vêm tão fracos Até a gente varrendo Ele quebra O que minha mãe usava antigamente Eu não sei não Filho da peste me vergava Mas não quebrava não Pau Ai mamãe Pau Ai mamãe No terceiro Pau Aaaaaah Aaaaaah Dona Jolinda Me acuda Que minha mãe está me matando Ela é Venha ela também Então quebre de cacete Antes que ele morra Numa penitenciária Ou no meio da rua Quando ele fizer isso assim Venha coroa Com o pai Venha você aqui Pau nele Deus não bota no inferno Quem mata filho Que quer matar pai não Você não vai pro inferno não Se preocupe não Quem vai é filho Que mata pai e mãe Agora Pai que mata filho Pra se defender Não vai pro inferno não Se eu for o porteiro lá Se eu subir logo Você entra na hora Você entra Que seu filho vai de um conto Vamos lá Quer defender o que não presta rapaz Aí fica É meu pai Que tá caindo os filhos Porque se tá caindo E processa Processa quem tá aí Vai pagar as precatórias do povo Vamos lá Dona Alicia